Chega aqui, vamos ver se é bom mesmo, vem cá pá, sobe aqui, aô Davi, aí ó, olha os aplausos pro Davi, ó o calmo aí, tá invocado, não tá? Ele já tá pronto pra cavalgada, domingo, você vai na cavalgada? Sim, você tá homenageado. O que é que é isso? Você é homenageado? Mas quem que é? E palmas então pra ele, Davi. Ó, então vamos fazer o seguinte, você é homenageado da cavalgada? Então, ó, vamos fazer o seguinte, você sabe falar um verso de rodeio? Sabe? Mais ou menos, mais ou menos, então fala um verso aí, fala um verso de rodeio, vamos ver. No rodeio da fila, a 108 segundos eu fiquei, fui o melhor do rodeio e também ganhei. Aí, ó, ó, você tá invocado e bonito desse jeito, ela dá um brilho lá do ciclo pra você, quer ganhar esse brilho aqui, ó? Aí, ó, só pra que ele ficou feliz, ó, ele ficou alegre demais. Ó o olhão dele, ele fez até assim, nossa, eu vou ganhar, ó, é mesmo? Leva, rapaz. Gostou? Gostei. Aí, palmas pra ele, gente. Ó, domingo eu vou te ver lá na cavalgada, então, beleza? Não, tem um encontro marcado, o locutor que vai lá em cima daquele que ele tava falando, você sabe quem que é? Hã? Você sabe quem que é o locutor que vai lá em cima do carro? Senhor? É eu mesmo? É, vamos lá pra você, viu? Eu não tô dando um velho, senão. Palmas pra ele, gente. Domingo eu já te encontro, viu, Davi? Um abraço pra você, viu? Valeu. Tá, valeu. Tá invocado, viu? Como é que é? Um abraço pra você. Aí, garotão, um abraço pra você. Maravilha, viu? Parabéns. Quem que ganhou um brinde da tirolesa agora? Nossa senhora, que que é menino, hein? Que que é menino que apareceu aqui? Apareceu menino demais a tirolesa. Ó, eu vou dar esse brinde aqui pra ela, ó. Aí, ó, vou dar pra ela. Vou dar mais, ó. Tem mais um brinde aqui, vamos ver. Vamos ver. Quem quer um copo do Ciclobe? Ó, cuidado. Nossa. Como é que é seu nome? Como? Júlia? É Júlia? Ela é tão bonita e tão meiga. Júlia, você vai ganhar esse brinde, ó. Palmas pra Júlia, gente. Palmas pra Júlia. Aí, ó. Quem quer uma escrita do Ciclobe? Eu vou dar pra que o Titinho ali, ó. Pega o nome desse Titinho aqui. Davi. Ô, Davi, você vai levar um brinde nesse copo, tá, Davi? Parabéns a você. Tem mais um brinde da tirolesa. Tirolesa queijos. Vamos dar, vamos dar. Ó, lá da tirolesa queijos. Tem um queijo que der. Cuidado que vocês não espremeram o Titinho na frente. Vou dar pra você, ó. Pra você. Beleza. Ó, vamos lá, então. Mais um brinde agora. O Macareca Térmica. Olha, essa aqui é boa, hein? Essa caneta Térmica é top, hein? Essa é top. Tem alguém aí de Brasília? Ninguém? Ninguém? Tem alguém aí? Você é de Brasília? Ah, professora. Você é professor. Ah, vamos lá. Então, o professor trabalha tanto, hein? Educa essas crianças. Vamos dar um brinde, vai? Palmas pra elas, gente. Palmas pra ela. Leva um brinde. Maravilha. Vamos ganhar mais um brinde agora? Tem que ter a bola do Cicobi aí. Tem que ter a bola do Cicobi. Ó, vou dar esse boné agora do Cicobi. Vou dar, vou dar a bola do Cicobi. Vamos pegar a criança que tá aqui na frente. Meninada, sobe aqui no palco agora. Sobe aqui no palco. Sobe aqui no palco, meninada. Todo mundo. Não, vá por lá. Fala pra esse cara. Pra esse cara. Vou fazer uma brincadeira com as crianças aqui agora. Vem, meninada. Sobe aqui, todo mundo. Todo mundo. Ó, sobe aqui aqui na sala. Sobe aqui. Rapidão. 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 Vou dar o boné do Cicobi agora. Nós vamos fazer a brincadeira do Vivo Voto. Vivo em cima, morto embaixo. Ó, vocês vão me ajudar a fiscalizar. Se ameaçar, não ganho. Ah, não é a bola. Ó. O que ficar por último vai ganhar o brinde. Tá bom? Mas ó, se fizer assim, já perdeu. Tá bom? Vocês vão me ajudar. Vocês vão me ajudar a fiscalizar. A turma vai ajudar a fiscalizar. Todo mundo. Vamos lá, meninada. Ó, Vivo em cima, morto embaixo. Tá certo? Ok? Se errar, já tem que sair. Combinado? Beleza? Então, vamos lá. Todo mundo de olho. Vivo em cima, morto embaixo. Ameaçou. Ameaçou. Perdeu o balan. Combinado? Um, dois, três e... Vivo. Vai. Vai. Quem abaixou, passa aí. Aí não é a alma em nada. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos lá. Todo mundo. Presta atenção. Viva em cima, morto embaixo. Ok? Combinado? Um, dois, três e... Morto. Morto. Quem levantou, passa aí. Vai lá. Vai lá. Você também. Vamos lá. Vamos. A pitidinha aqui pode ser. Vamos. O que que vai fazer? Ela não quer ir, não. Ela não quer ir, não. Todo mundo prontinho? Vamos lá, então. Um, dois, três e... Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Quem abaixou, passa aí. Vamos lá, vamos lá. Quem tá ainda? Quem tá? Só tá vocês aqui agora. Chega pra frente, meninada. Chega pra frente. Chega pra frente. Você abaixou, você saiu. Você saiu. Vai. Vamos lá. Aí. Mais ou menos aí. Essa pitidinha já saiu. Vou dar um brinde pra ela. Um, dois, três e... Vivo. Tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode ir, pode ir. Pode ir. De novo. Um, dois, três e... Vivo. Vai. Vamos lá. Quem ficar por último vai ganhar. Eu também saiu. Vamos lá. Pode ir. Abaçou. Abaçou ou não? Então vem pra frente. Vem. Você abaixou? Então vamos lá. Um, dois, três e... Vai ser. Um, dois, três e... Morto. Tem que ser rato, hein? Vivo. Vivo. Ameaçou. 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 Não? Ameaçou ou não? Olha. Quem é quem? Quem é quem? Olha, galera. Ameaçou? Quem que ameaçou? É ela. Ajuda o meu menino. Um, dois, três. Só estão os quatro agora. Agora é a final. Agora é a final. Vamos ver. Só estão os quatro. Tem que ser rápido, hein? Se ficar por último vai perder. Um, dois, três e... Morto. Vivo. Morto. Vivo. 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 Você também já era. Passou. Ela passou. Outro canto. Só os dois agora. Só os dois. Quem será que vai ganhar? Um, dois, três e... Morto. Ah, ela ganhou. Parabéns. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Você ficou por último. Vem cá. Ele lá. Sabia lá. Seu manhã. Vem cá. Você vai ganhar um brinco também. Vem cá.